Olá, hoje é quinta-feira, dia 27 de janeiro de 2022, está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que acontece em Uberlândia. Eu sou Maria Clara Barros e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Mais de 4 mil pessoas foram vacinadas contra a Covid-19 em Uberlândia nesta quarta-feira. Bairro Jaraguá recebe a PPP da Iluminação Pública. Procon alerta consumidores sobre regras ao cancelar viagens. E ainda, Futel instala academia de musculação no SESI Gravataz. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! A Prefeitura de Uberlândia retomou nesta quarta-feira, dia 26, o cronograma de vacinação contra a Covid-19 com a vacinação de crianças. Com as doses que foram enviadas pelo Estado, foi possível imunizar 4.096 pessoas. O esquema vacinal seguiu com a aplicação dos reforços nos grupos acima de 18 anos e também a primeira dose nas crianças de 5 a 11 anos. Lembrando que essa vacinação acontece nas salas de vacinação da cidade. A imunização dos adultos ocorre em dois pontos, no UTC e no Centro Municipal de Cultura. Em relação à vacinação das crianças de 5 a 11 anos, a convocação começou pelas que possuem comorbidades e deficiência. A vacinação ocorre em 16 salas de vacina da rede municipal, exclusivamente no horário que que for agendado pelos pais ou responsáveis das crianças no momento do cadastro. Eu não sei, porque ele já teve tanta vacina que pra mim essa daqui foi legal. Se eu não ficar com medo, eu sou uma bocadinha de ferida. Uma alívio, de certa forma. Por mais que os adultos estarem sendo vacinados, eu acho importante também essa campanha para as crianças estarem sendo vacinadas. Bom, agora vamos falar de iluminação pública. O bairro Jaraguá recebe a PPP esta semana. Onze bairros de Uberlândia estão recebendo esta semana a nova tecnologia das lâmpadas de LED que por meio da parceria público-privada da iluminação. Desde o início da parceria, mais de 70% das luminárias aqui da cidade já foram trocadas, gerando uma economia de energia de mais de 40%. Procon alerta consumidores sobre regras ao cancelar viagens. Diante dos avanços e com a nova variante, muitos consumidores estão optando por cancelar as viagens que foram programadas para o primeiro semestre de 2022. A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor Repassa algumas dicas importantes sobre os direitos do consumidor na hora de adiar, remarcar ou até cancelar um pacote de viagem que já foi adquirido. As regras são diferentes quando a solicitação é feita pelo consumidor ou quando é feita pela própria empresa, as agências de viagem. No caso da companhia aérea cancelar os passageiros que compraram os bilhetes têm o direito de serem restituídos. O consumidor pode também optar pela reacomodação em outro voo, receber o reembolso integral da passagem em até 7 dias ou optar pela remarcação da data da viagem sem qualquer custo. O PROCON de Uberlândia orienta que o órgão seja acionado caso a preferência do consumidor pela remarcação ou devolução do dinheiro pago não seja respeitada pelas companhias aéreas. Estilo de notícias E agora uma boa notícia para os praticantes de esportes. Futebol da academia de musculação no SESI Gravatas Nesta semana foi montada a academia de musculação. O espaço poderá ser utilizado por atletas e para atletas de alto rendimento durante os treinos. A estrutura esportiva do SESI Gravatas engloba duas piscinas semiolímpicas, pista de atletismo, arena, campo de areia, campo society, campo de grama natural, academia com equipamentos, salas para atividades físicas, de fisioterapia, banheiros femininos, masculinos, depósito e estacionamento. Todos esses espaços podem ser utilizados de segunda a sexta, das sete horas da manhã às oito da noite e, excepcionalmente, aos fins de semana, em casos de eventos e competições esportivas. CETRAN interdita via do bairro Oswaldo Rezende. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a CETRAN, informa que nesta quinta-feira, dia 27, um trecho da Avenida Belo Horizonte entre a rua Padre Pio e a rua Rafael Rinaldi estará totalmente interditado da uma da tarde às cinco horas, da uma às cinco da tarde, para a realização de eventos. Por este motivo, os motoristas que vão passar por ali devem trafegar com atenção ali pelo trecho que será desviado. Edição de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua audiência pelas redes sociais da Prefeitura. Rádio Nossa Cidade, Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Um ótimo dia para você e amanhã eu estou de volta com mais notícias. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.